Loja Janice, onde você encontra roupas masculinas, femininas, infantis e acessórios para realçar sua beleza. Na rua Tenente Mário Ferraz, número 26, próxima à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caetano 2. Telefone 99606-2989. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caetano 2. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caetano 2. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caetano 2. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caetano 2.